Procurador Geral da República preocupa com a decisão do Tribunal Distrital dele para que o castigo tenha sido um ator de droga. Procurador, que o caso de violência doméstica. Procurador da República, que o Presidente da República informa o Serviço Procuradoria Geral da República. O assunto que o Presidente da República durante o jornal da República, a decisão do Tribunal Distrital dele foi a decisão do Tribunal Distrital dele para que o autor transportação de droga, quilograma tolo. Procurador Geral da República, José Simenez, preocupa. A decisão do Tribunal Distrital dele foi a decisão do Tribunal Distrital dele para que o caso de droga. O Tribunal Distrital dele foi a decisão do Tribunal Distrital do Tribunal Distrital dele para que o caso de droga. Tribunal Distrital dele para que o caso de droga. o americano Lima Nulo, está arguido. Na decisão, José Simenez, o juiz não vai presidir o julgamento. O juiz não vai presidir o juiz não vai presidir o julgamento. O juiz não vai presidir o julgamento.